Olá, seres vivos, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, espero que todos vocês estejam muito bem. Depois de longas horas editando, consegui fazer o resumo do torneio de um pismo de Yoshi aqui do canal Upgames. Nosso primeiro torneio aqui do canal, vai ter mais sim, então você pode participar. Você que tá aqui na estreia, você que tá assistindo depois, deixa o like por favor, deixa um comentário aí também. Aqui vamos começar para a primeira batalha, foi às 7 da noite, Wakanda vs Kozuki BR. A primeira batalha do torneio, todo mundo já tava super empolgado, todo mundo já posicionado para começar as partidas. Então, temos aqui Wakanda e temos aqui a Kozuki BR. Aqui você acompanha um pouquinho do que foram as partidas, caso você queira ver todas as partidas completas, você consegue assistir nas lives. Sim, gente, tem uns travos, algumas coisas que travam, outros tem alguns bugs, é normal, porque é gravação de transmissão do Discord. Discord já transmite muito ruim, o jogo por si só já trava um pouco. E temos aqui o resultado, né, Wakanda ganhou a primeira partida e Wakanda ganhou a segunda partida, é melhor de três, então Wakanda levou. Segunda batalha, Majestic vs Yonkou, às 7 e meia da noite. Tem a data também, caso você queira ver, tá ali embaixo. E começando, né, ele se preparando para entrar, todo mundo aqui, um salve especial para todo mundo que participou. Um pouquinho também do que foi a partida deles. A partida completa você encontra na primeira live, torneio de alianças, hashtag 1, que foi a primeira live que tem todas as partidas do primeiro dia, né, da primeira semana. E assim por diante, temos aí quatro semanas que vão estar resumidas aqui para você saber o que aconteceu nesse torneio. Resumindo, entre Oko e Majestic, Majestic venceu, infelizmente eu perdi o último print, mas tem duas partidas aqui, eles ganharam na terceira. E vamos lá para a próxima, que vai ser a Stankats, Stankats, não sei falar o nome, desculpa, vs a Brasilias, né. Temos aqui a sala, com N, certinho, isso aqui foi durante a live, lembrando que tá tudo gravado, então caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, é só você ir lá que tá tudo gravado. É um pouco da partida, tava travando bastante isso aqui, então foi um pouquinho difícil colocar as partidas, mas eu expliquei isso na live também, é normal travar por conta do Discord, mas pelo menos dá para ver um pouquinho do que foi cada partida, né. Então, aqui foi entre a Katz e a Brasilias, vou chamar de Katz, que é mais fácil para eu pronunciar, e quem levou a boa foi a Brasilias, que ganharam aí duas seguidas, lembrando que é melhor de três. Próxima, Briefing vs Tomã, começando aqui, né, todo mundo se preparando, os personagens aqui, a gente tá assistindo aqui o time, acho que da Tomã, né, é, da Tomã. Então, começando aqui, né, olhando esse Frank aqui, novamente, travava mesmo, gente, durante a live, era bem complicado, por conta do Discord mesmo, a própria transmissão do Discord que travava, não era em si a live, ela tava rodando em um PC, então não tinha como travar, ainda mais no PC gamer do Jaum, então dava um bugzinho mesmo por causa do Discord. Tomã em Briefing, quem ganhou foi a Briefing com duas partidas consecutivas. É, batalha é revanche, gente, na segunda semana, teve muitos problemas, então, é, teve desconecte, então por isso que teve revanche, mas eu vou deixar pra vocês aqui. Era pra ter a partida agora, não vai ter, porque a Kozuki não ganhou, então a Wakanda ganhou. Tá escrito, tá escrito, lá nas regras do torneio, na inscrição, tá escrito lá. Me inscrevendo no torneio, concordo com tudo que tá escrito acima, e lá em cima tá escrito, se não chegar no horário, é considerado perdedor, e o time que veio vai ser considerado vencedor automaticamente. Se a pessoa se inscrever, ela tá ciente, e deveria ter lido tudo que tá lá. A primeira, realmente, batalha foi a Dawn of D versus as Spades, que foi às sete da noite, o revanche foi mais cedo, tá gente, o revanche que ia ter, por conta de que teve desconecte na semana passada, eles iam fazer revanche, mas infelizmente o time não conseguiu vir. Então, temos aqui a Spades versus a aliança Dawn of D. Então, foi, novamente explicando, foi um pouco no horário normal, a outra era só revanche, então, essa aqui aconteceu no horário normal, a live começou meia hora mais cedo por conta da revanche, mas não teve revanche, a gente ficou ali só conversando, fazendo uma resenha, até a próxima partida, que foi essa daqui. Resultado final, a Spades ganhou, com 5x0, duas vezes consecutivas. E já iniciando a próxima partida, a Yakuza BR versus Bastardos, minha aliança de coração. Começando aqui, todo mundo escolhendo o time, tudo bonitinho, a gente vai assistir aqui a tela da Bastardos, né, galera da Bastardos, vamos assistir por aqui. Temos, novamente, um pouquinho da partida de cada um deles, caso você queira ver completo, você já sabe, é só ir lá nas lives, que estão tudo gravado lá, tudo foi registrado, tudo foi gravado certinho, pra ninguém poder chegar e dizer que foi comprado, que foi roubado, ou alguma coisa do tipo, então, tá tudo gravado lá, só você assistir, que você vai conseguir ver tudo certinho e foi ao vivo, né. Lembrando que aqui, a Bastardos ganhou a primeira, a Bastardos perdeu a segunda, e a Bastardos também perdeu a terceira, então, quem ganhou foi a Yakuza. Terceira batalha, Dunk Shot versus Calamidades, que é a minha aliança, e quero mandar um salve pra todo mundo, tanto da Dunk Shot quanto da Calamidades, porque a galera da Calamidades é a galera da aliança do Anima, que é um amigo meu, gosto muito do Anima, às vezes eu gosto do Anima, às vezes não, depende do dia, mas quero agradecer a todos eles que jogaram, mesmo faltando uma pessoa no time deles, eles foram, eles jogaram, eles se esforçaram, então, quero dar os parabéns pra eles por terem ido, por terem se esforçado, toda a força de vontade que vocês tiveram, mesmo com uma pessoa a menos, vocês ainda fizeram história aqui no torneio, então, muito obrigada. É, Garefur versus Hunter, quem ganhou ali foi a Dunk Shot, tá gente, desculpa, é, Hunters versus os Garefur, essa Garefur, se eu não me engano, ela é uma aliança de um cara que é estrangeiro, ele não é brasileiro, foi bem difícil a comunicação, inclusive, ficou até bem engraçado ver os meninos tentando falar com ele, é, a partida aqui, um pouquinho da partida, travando muito, como sempre, por conta do Discord, queria até, se vocês souberam, um lugar melhor pra estar gravando, só me recomendar, é, aqui a partida deles rolando, de boassa, de boassa, de boassa, partida muito divertida por conta disso, né, e quem ganhou foi a Hunters, a Hunters ganhou a primeira, ganhou a segunda, então, não teve terceira partida. É, primeira batalha da terceira semana foi a Kanda versus Majestic, essa luta aqui é maravilhosa, porque, é, todas são maravilhosas, não tem muito o que falar, realmente já tá, meio que fica repetindo, então, já não sei nem o que falar, um pouquinho da partida, a gente tá assistindo aqui a telinha da galerinha da Wakanda, então, aqui o Whatsapp, deu uma ali, tomou uma do Flamengo, e, gente, tipo, a tabela, eu vou mostrar pra vocês no final, pra ficar mais fácil, porque se eu colocar aqui agora, eu teria que estar atualizando, fica difícil, e quem levou foi a Wakanda, quem levou a primeira partida foi a Wakanda, a segunda partida foram eles, e a terceira partida foi a Wakanda, então a Wakanda acabou ganhando. Pra segunda batalha, Brasília e Berfim, aconteceu às sete e meia da noite, todos os participantes já estão aqui na sala, aguardando a confirmação, né, de todos estarem preparados pra começar a partida, foi uma partida muito da hora, como todas as outras, não tem muito o que dizer, todas foram muito legais, muito emocionantes, ver a galera do chat interagindo, ver as pessoas das alianças conversando durante a partida, você acaba conhecendo muita gente, muita aliança diferente, então foi muito legal isso pra mim, e pra galera que tava no chat acompanhando, todo o apoio de vocês também foi muito importante pra mim, né. E quem levou essa partida foi a Brasília, isso foi bem engraçado, que os dois tinham a mesma tag de BR, então foi bem confuso ali, mas quem levou foi a Brasília, no final das contas. E já indo pra próxima, Spades vs Yakuza, da semana 3, Começando na sala aqui, né, esperando pra dar play, a gente tava assistindo a tela da Spades, se eu não me engano a gente tava assistindo a tela do Ohara, que é o Zeto, que também é youtuber, inclusive, passem lá no canal dele, parceiro aqui do canal, e galera da Spades jogando aí, verso da Yakuza, vou dar uma cortada porque tava bugando bastante, como vocês podem ver, o personagem tá com uns lagzinhos bem esquisitos aqui, por conta do Discord, novamente lembrando, e quem ganhou foi a Yakuza, né, quem levou essa foi a Yakuza, primeira Spades, segunda Yakuza, e a terceira partida pra desempatar foi a Yakuza também que levou. Então, vamos lá pra quarta batalha, Don't Short vs Hunter BR, às oito e meia da noite. Legal que as Don't Short sempre lutavam pela tarde, né, pelo finalzinho, ele tinha uma sorte de catar sempre, é, sempre não, né, eu acho que era o último mapa, a galera que pegava muito aquele alabasta de noite, né, aquele furacão maldito lá. É, mas aqui estamos assistindo a tela da galera da Don't Short. Franquizão aqui tancando. Tá muita porradaria aqui, hein. Essa daqui foi, se eu não me engano, a última partida, é a última ou é a penúltima, e quem ganhou a primeira partida foram Hunters, a segunda partida foi a Don't Short, e a terceira partida também foi a Don't Short. Então a Don't Short levou essas partidas aqui e ganhou. Primeira batalha da última semana, que foi Wakanda vs Brasilias, pra decidir a semifinal, Wakanda vs Brasilias, e foi uma das que eu mais, tipo, fiquei assim, nossa, sabe, não sei, realmente não sei, porque são duas alianças que jogaram muito bem desde o começo do torneio, todas as alianças jogaram bem, mas eles se destacaram um pouquinho porque eles, tipo, todos, né, que chegaram na final, pô, derrotaram tanta gente que era muito boa, e todas as partidas foram bem concorridas, sabe, não teve aquela humilhação, falar, ah, humilhou o outro, nem se tivesse, não é esse o intuito. Mas todos eles jogaram muito bem, todas as partidas foram bem acirradas, e quem levou foi a Brasilias na primeira, a segunda na Wakanda, e a terceira partida também é Wakanda, então a Wakanda foi classificada para a semifinal. Segunda batalha, Don't Short vs Yakuza, que aconteceu às 7h30, que era pra decidir quem ia ser o finalista pra lutar contra a Wakanda, né, estávamos ali esperando a galera da Yakuza, que ia julgar contra a Don't Short. Novamente, digo, todas as finais de partidas foram muito aguardadas, porque a gente viu muita gente saindo do torneio, uns evoluindo, outros saindo, alianças que a gente não conhecia tanto, e mesmo assim aparecendo, e marcando muita presença aqui, então quero agradecer a todos que participaram, obviamente, pra mim, uma honra saber que vocês tiraram tempo pra algo que eu fiz. Primeira, quem levou foi a Don't Short, a segunda, quem levou foi a Yakuza, e a terceira, quem levou, também foi a Don't Short. Então, com esse resultado, a gente teve a grande final de Wakanda vs Don't Short, que eu realmente fiquei bem dividida, porque eu tava torcendo muito pra galera da Wakanda, sempre me apoiaram muito, sempre foram muito legais comigo, e a Don't Short também, né, que era a minha aliança, a minha aliança foi o que eu criei, então tem um pouquinho de sentimento ali, mas pra mim, qualquer pessoa que ganhasse aqui, eu já estaria feliz de qualquer jeito, que já era muito da hora, tá fazendo parte disso, sabendo que as pessoas tiraram tempo pra participar de algo que eu fiz, que eu planejei pra mim, me deixaram muito feliz. Olha o God's Up voando, e acaba com isso. Quem ganhou a primeira foi a Don't Short, quem ganhou a segunda partida também foi a Don't Short, e assim, dando a finalização do torneio com os vencedores do torneio de alianças, Don't Short, né, merecidíssimo, todos os meninos são incríveis. Jogaram muito bem, se esforçaram pra caramba, o Davi que montou todo o crédito pra ele, ele que foi o líder desse torneio, representante da Don't Short, então, é todo o crédito pra ele, porque ele que montou as equipes, ele que escolheu cada pessoa pra participar, eles nem se conheciam, mas viraram ali uns amigos, viraram em equipe, isso foi incrível, então, eu tenho muito orgulho de dizer que os vencedores são vocês, vocês sabem o esforço que vocês tiveram, vocês sabem que foi, por mérito não foi sorte, porque vocês jogaram muito bem, e quem não assumir isso, é foda, mas, todo mundo ali jogou bem, tanto a Wakanda no final, foi bem difícil, como eu disse, na minha visão, assim, quase todas as partidas foram bem difíceis, não foram partidas muito fáceis, tipo, ah, peguei tal pessoa, é fácil, meio que tinha aquele clima de que a gente nunca sabia quem ia ganhar, e isso deixou o torneio mais da hora pra mim, porque a gente nunca sabia quem ia ganhar, porque eram muitas alianças muito boas, então, essa emoção de não saber quem ia ganhar, me deixava, tipo, muito ansiosa, assim, pra querer ver os resultados. Então, parabéns pra todo, mundo que chegou aqui no final, a Wakanda ficou em segundo lugar, o trono é de vocês, não teve terceiro lugar, a gente resolveu não fazer o terceiro lugar, porque ia dar mais trabalho, mais, mais dias aí, mais um sábado aí, então, a Dongchat ficou em primeiro, e a Wakanda em segundo lugar, pra mim, é, merece demais vocês da Wakanda, muito obrigada pelo apoio, o carinho que vocês têm aqui, o Auless também, se eu não me engano, é assim o nome dele, que é aqui do Seja Membro, que, nossa, o cara me apoia pra caramba, então, só tenho a agradecer a vocês da Wakanda, por todo o carinho que vocês têm comigo, desde sempre, sempre vejo na live, sempre vejo em todo lugar, ao BR Shanks, salve Brasiliens, salve também a Bastardos, salve também a Spades, salve a Yakuza, salve pra Dolph D, salve pra Hunters BR, salve pra Giafur, e todos que participaram, desculpa se eu esqueci algumas, é que é bastante pra me lembrar aqui agora, mas, eu só tenho a agradecer de verdade, e, muito obrigada a todos vocês, eu vejo vocês aí, no próximo torneio, lembrando que esse aqui foi nível fixo, o próximo não vai ser, tá, então, a gente vai ver porradaria da boa, então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.